Primeira partida, Danilo? É, o Murilo, o Danilo acho que é Danilo tá perdendo o cabacinho agora, mano Coitado, mano Bora, filhão! Didi Te ligam, ai ai Didi Te amo Opa, é strike Ó, ó Humilde, humilde, humilde Didi, humilde, Didi Didi, humilde, caralho Caralho, desumilde Ah, eu que fui a coisa da hora, né A visão cinemática lá foi da hora Ai, ai, ai Uh, sorte, mano Quase que eu caí Ah, mano, eu não dei uma dessa, velho Pelo amor de Deus, eu não dei uma dessa Puta merda, aí eu trollei, mano Eu não tô te conhecendo Ah, velho, o que que eu fiz, mano? Pô, eu acho que é o topzera, né, cara Um espelho muito Ah, mano, eu apaguei, o Hero não atualizou o hack ainda, tá outro, velho O que é esse zentorninho azul, hein? Eu Bom Zentorninho azul, hein Deu aquela tempo chare, hein Não é, não Não sei quem tá falando Tá tão atrás, mano Não sei quem tá falando, tá tão atrás, mano Eu tô vendo se esperar Ah, nem beijo no retrovisor, mano O que é o jogo que o Hero não colou hoje, mano? Mano, ele tava no Discord até Tá sem internet? Nossa, o Hero, eu não sei onde ele tá morando, mano Mas é um lugar bem bosta, velho Ih, olha lá, olha lá Ih, tá longe Ué, tava te esperando, mano Você demora muito? Dá mais um pouco aí, mano Caraca Tem um rosinha aqui, ó Aê, cabelo Jogando o que sabe, hein, querido Jogando o que sabe, hein Tamo nós Tá na minha frente Sacanagem, puxa Não me lembro Dijinho, espera aí, vai O mute Entendeu? Raspa na esquerda Esse cara tá bíblico, Dijinho Não parece ser no meu escrito não, cara Gente, boa Mano, deixa a primeira O Dijinho ganhar, mano Pô, moleque, nem quando posto no meu canal, esse aqui vai pro canal, hein? É, por isso que eu deixo ele ganhar, mano. Vou dar uma corridinha aqui, segura e tal. Cadê esse bosta? Pô, eu já entrei na sala aqui e o nego me atrapalhou. Pô, moleque. Já entrei pra próxima corrida, mano. Não, procura aí, mano. Coloca pra seguir a gente. Aperta a home do teclado aí, e aí depois você clica no nosso nome e juntar-se ao jogo. Valeu, grande. É nóis. Tá aí, ó. Tamo junto. Aí, galera. Primeira foi só pro Didi ganhar, pra ele curtir, postar no canal, ficar feliz. Viu, cara? Minudade, né, mano? Tem que ser o meu de mano. É troll, é troll, é troll. Não, tá aqui, mano. Tá suave. Nossa, Pedro. Tá jogando o que sabe, hein, querido? Boa, Pedro. Ô, Pedro, é só você encostar pra baixo e ir, cara. Não precisa fazer mais nada, mano. Ó, raspa no galpão. Isso, agora vai só pra baixo. Aí, ó. Já só vai, mano. Só vai, mano. Só vai, Pedrão. Não precisa fazer mais nada aqui. Nossa, Pedro. Aí você tá... É, vamos ver o Danilo. Você só pegou um carro meio ruim, Danilão. Ah, daí o Pedro tá lá, né, esse viado, velho. Ô, Danilo, eu vou te dar carro, mano. Carro, você pega o T20, Osiris ou o Zeturno, mano. São os carros melhorzinhos. Também é bom, também, mano. Cara, tá... Nem sei que carro que é esse dele aí, mano. É carro novo, mano. Só pode. Ah, eu tô assistindo... Ah, eu tô assistindo no cabelo. Não, é o Danilo mesmo, certo. Tá de carro preto. Tá assistindo no Danilo. Ó, esse bicho tá... Ah, o Danilo tá bem pra primeira corrida, pô. Tá em último? Tá ótimo. Eu nunca vi esse carro. Que bizarro. Mas não tomou o NC, pô. Aí, ó. Tá bom, pô. Isso é o que importa. Isso é o que importa, pô. Ah, o Danilo tomou o NC, sim. Tá jogando o que sabe, velho. Pô, Arrow, eu não sei.